E aí, Marcelo, como é que eu me saí na primeira entrevista com a imprensa? Tá, rapaz, tava nervoso, viu? Não, vai ser a missão melhor do que a encomenda. É? Agora, pra você saber tudo ainda sobre a tecnologia da construção de navios, a administração do estaleiro, enfim, tudo mais que existe numa empresa do tamanho dessa aqui, então vai levar algum tempo, né? Por favor, não tenho pressa, não. Por isso mesmo eu nomeei você, meu diretor administrativo. Confio em você, nos teus conhecimentos, e eu preciso de você, Marcelo. Mas o que eu tô mais interessado mesmo é na construção naval. Mais do que em 51 cargueiros. Eu quero expandir isso tudo, eu quero expandir esse estaleiro. Mas, pai, nós vamos ter que construir um novo dique. Aliás, sempre foi sonho do seu tio, né? É. Marcelo, vamos lá, então. Vamos construir esse novo dique. Você do meu lado, eu não tenho medo, não. Vamos lá? Por que que há com o Caio ainda que não se levantou ainda? Ele não tá se sentindo muito bem hoje. Foi por isso que vocês vão viajar, né? Não. Ele achou melhor nós ficarmos pra... Pra ele tomar conta de algumas coisas lá no estaleiro. Antes que o Cristiano afronte alguma coisa. O Caio agora é dono do jornal, eu também tenho que falar com ele. Eu tenho mil coisas pra acertar ainda, hoje. Quer mais café? Não, não. Você vai, Vivi? Sim. Telefone pra senhora. Alô, Vivi? Tudo bem? É, por isso mesmo que eu tô telefonando. Eu queria me desculpar com a Fernanda e com o Caio. Mas realmente eu não tava bem. Tava passando muito mal. Não, eu tô melhor agora. Obrigada. Claro. Obrigada. Tudo bem, Jorge? Ah, é? Que ótimo. Eles receberam o meu presente? Vivi? Vivi? É que eu tenho umas coisas agora pra resolver um pouco urgentes. Eu tô um pouco atrasada. Depois a gente se fala, tá? Tá bom, meu amor. Um beijo pra vocês todos aí. Tchau. Oi, Jorge. Oi, Valquíria. A Flávia tem casa? Não, ela foi pra aula. Ela tem prova hoje. Você já decidiu? Eu? É, Valquíria. Hoje encerro o prazo que eu te dei. Uma semana. Você tá disposta a arcar com as consequências do ato que você cometeu? Então, Valquíria. Já decidiu se entregar? Olha, se você não se decidiu, você vai me obrigar a fazer isso por você. Você não ia pra estalheira às 11 horas, Fernanda? Eu vou? Já são 15 pras 11. Ai, meu Deus do céu, Caio, nós não desceram. O que é que eu vou achar? Má, vou deixar. Caio, meu amor, a gente tá atras... Caio, o que é que eu faço? Caio? Caio, olha. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Ai, meu amor, que soa. Ai, minha cabeça. Rosana! Acorda, Rosana! Acorda, menina, olha aqui, você agora é sucesso, você virou estrela. Ai, não me deixa, o que é que você tá falando aí? Do Luca Castelli, do jornal, se liga, olha aqui. Ele adorou, ele adorou a sua exposição. Você tá brincando? Lê, lê, lê com seus próprios olhinhos, lê. Cadê? Cadê? Onde é que é? Aqui, ó. Aonde? Vem na página, aqui, olha, aqui. Gente, olha aqui. Vai lendo. Depois de anos de... 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 Paz. O que que é? Paz-maceira. Depois de anos... Paz-maceira? Paz-maceira. Depois de anos de paz-maceira, alguma coisa vem renovar o campo da escultura moderna. Não tô acreditando. A escultora Rosana Reis, brasileira. Meu Deus, olha aqui, Beatriz, o cara gostou. Ele gostou. Ele não só gostou como te colocou lá em cima. Agora é só você esperar o maremoto de convites pra expor pelo mundo inteiro. Meu Deus, é tão bom, não dá nem pra acreditar. Ah, não? Só coisa ruim que pode. Coisa boa não tem vez. Fogi não, viu? Olha que é difícil. Para. Olha que eu te pego, hein? Para. Minas meninas. O que que foi, Simone? Do que que você me chamou? Por favor. Desiste.